Olá pessoal, tudo bom? Alan Torquato aqui. Pessoal, tô passando pra desejar aí Feliz Natal a todos vocês, que vocês curtam bastante com a família de vocês nesse dia aí. E quero falar a todos vocês também que esse ano foi muito bom, só tenho a agradecer o desempenho de todos vocês. Quero falar pra vocês que em 2020 a gente, nossa equipe toda aqui, vai tá muito focado em trazer bastante conteúdo pra vocês e consequentemente tá ajudando vocês a fazer cada vez mais vendas, tá? Então a gente vai sim, sempre tá se especializando em conteúdo, em tudo que realmente traz um benefício pra que a gente consiga tá vendendo, né? Um exemplo como Facebook ADS, Google, entre outras plataformas. Então 2020 vai ser um ano muito promissor, a gente vai sim fazer cursos, vamos pesquisar bastante, vamos trazer esse conteúdo pra vocês, pra tá ajudando vocês a tá fazendo mais vendas. Então contem com a nossa equipe, pessoal, eu só tenho a agradecer. Eu vou deixar aqui junto com esse vídeo o meu link do Instagram, porque dia 26 agora eu tô indo pra Florianópolis, vou passar uns dias lá, uns 6, 8 dias. Então não vou conseguir trazer conteúdo no YouTube ali, então eu criei esse canal no Instagram pra tá trazendo um pouco de conteúdo pra vocês, ajudar vocês com as dúvidas. Meu WhatsApp vai tá normal, podem tá me chamando ali sempre que precisar, talvez eu demore um pouco mais a responder, mas eu vou tá respondendo todos vocês, tá bom, pessoal? Vou deixar o Instagram aqui embaixo então, sigam lá quem puder e sempre que tiverem dúvidas pode tá perguntando por lá que eu respondo o mais rápido possível. Tenham um excelente Feliz Natal a todos e uma ótima noite, pessoal. Tchau, tchau!